Oi gente, tudo bom? Esse é o vídeo que eu prometi para vocês da festa do Thomas, o Thomas fez 13 anos. Foi um dia bem atrefado, assim gente, realmente os detalhes não adianta, vai ter que ser nas fotos, estava tudo derretendo, está um calor assim fora do normal aqui hoje. O bolo não saiu como eu imaginei, eu fiz o bolo com aquelas mangas, mas começou a derreter de um jeito que não ficava e é a primeira vez, porque eu sempre faço o mesmo tipo de buttercream, que é com leite ninho em pó e sempre fica durinho, nunca tem um problema com esse negócio de ficar durinho, sabe? O buttercream, mas hoje especialmente derreteu tudo, assim, um absurdo. Peraí gente, só um minuto. Oi gente, voltei. Fui desligar o ar-condicionado lá que estava fazendo um barulho enorme, mas enfim. Como eu disse, eu tive que guardar rápido o bolo, na verdade o bolo a gente nem cortou, porque estava derretendo bastante, os crianças estavam comendo docinho, então eu resolvi nem cortar o bolo e coloquei direto na geladeira, para ele poder manter algum tipo de forma. Já terminou o aniversário, eu vou mostrar aqui o que ficou aqui, muita coisa eu guardei, mas vocês vão poder ver, eu tiro muita foto de detalhes, vocês vão poder ver. Foi um aniversário bem basiquinho, ele está com 13 anos, então eu não podia fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo eu quis fazer do Fortnite, porque ele gosta. Enfim, eu fiz brigadeiro e beijinho, coloquei nessas bandejas, né, que normalmente eu uso, balãozinho básico, um de Happy Birthday, que foi o que eu consegui também, tem falta os balões por causa do dia dos pais, que vai ser amanhã. Então eu consegui um Happy Birthday e um balãozinho desse, preto, de estrela. Aí tem essa, esse aqui que eu uso em vários, os eixos que já dão nos dois aniversários, esse que eu comprei lá da Undertree, essas bandeirinhas. Comprei esse aqui, Happy, queria ter achado o 1 e o 13, mas não consegui achar, achei só o 3, eu não consegui achar o 1, então eu comprei o Happy. Ao invés do 3, e coloquei aqui no negócio do, que eu sempre acho feio esse negócio aí na festa, então eu colei um Happy ali. Deixa eu mostrar mais, já que eu estou com as, mostrando que está pendurado, né. Aqui tem um Happy Birthday, ó, coloridinho. Por ser do Fortnite, eu pude usar coisas que não, não tem tema, né, pra juntar. Aí, aí aqui, esse aqui também é de aniversário, normal, né, não tem tema. Ó, é só um centro de mesa. Esse aqui é uma caixa drop, daqueles do Fortnite, eu não sei qual que é o nome, gente, dessa caixa, mas eu vi que tinha no jogo. Esse aqui eu fiz, eu embalei, é uma caixa comum, que eu embalei com papel de presente azul, escrevi aqui em papel cartolina, amarela. Esse aqui é aqueles palitinhos de plástico, de você colocar balão branco, e daí o meu marido colou. Eu não estava sabendo como colar esse globo aqui, que eu comprei, amarelo, com esse negocinho, mas ele colou com cola de colar plástico, colar vidro, essas coisas. Aí ficou bem grudadinho. Eu fiz uns, uns desses que eu sempre faço, né, colo com canudinho de papel. Aí eu fiz desse aqui, tinha três tipos, se eu não me engano. Esse, aí tinha esse aqui com vários, várias pessoinhas do Fortnite, e tinha esse aqui, ui, que tá grudado aqui, não. Com, acho que o que é, um, dois, três, quatro membros. Gente, eu não entendo nada desse jogo, tá? Eu só realmente pesquisei alguma coisa pra eu poder fazer o aniversário. E vocês não liguem, meus filhos estão lá embaixo jogando, então, capaz de me passar um alto. É, aqui, esse aqui é pro... Esse aqui é o que eu sempre uso também, pra colocar os balões, né, na mesa. É, esse aqui é uma bandeja de acrílico, que eu fiz, eu sempre faço essas bandejas de acrílico. Dessa vez, ao invés de botar o beijinho direto, eu coloquei no prato. E daí eu coloquei aqui mais os... Os mesmos... Toppers, né, que eu tinha falado. Que eu colei e coloquei no beijinho mesmo, no brigadeiro, no beijinho. Não fiz cupcake, nem nada. Garfinho de madeira. Aí, peraí, gente. Aqui tinha um, tipo, aquele save pack, save... Eu não sei o nome disso, gente. Que eu tinha feito com rolo de papel toalha. E isso aqui, ó. Pra vocês vão ver na foto. Tipo, save pack, safety pack, uma coisa assim, que é do jogo também. Eu fiz com cartolina vermelha, ó. Bem básico, cartolina vermelha. E esse aqui eu fiz com papel branco. Aí, colei. E coloquei assim. Vocês vão ver nas fotos como é que tá. Eu fiz uns desses aqui. Com palitinho de sorvete. Que é tipo um negócio... Tipo guerra, assim, sabe? Lembra algo de guerra, assim. Fiz vários desses. Vocês vão ver como eu... E eu fui colocando na mesa. Assim, em pé e tal. Ó, fiz vários. Com palitinho. Aí, aqui a vela dele. Aí, esse aqui é o topper do bolo. Ó. Que eu também imprimi. Cortei. Coloquei os dois com a nudinha de papel. Coloquei no bolo. Enfim, gente. Vocês vão ver no... Nas fotos, mais detalhes. Mas foi basicamente isso. E foi bem simples. Foi o que eu falei. Não teve muita coisa igual, geralmente, eu faço. Mas porque, realmente, ele já tem 13 anos. Enfim. É isso. Espero que tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. E eu vou deixar as fotos agora no final do vídeo. Pra vocês verem mais detalhezinhos da mesa, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí